Hoje, no nosso estúdio, ele, doutor Cristiano Marzon, da farmácia de manipulação à Labordermia, porque é assim que vocês conhecem, né? E eu também. E hoje nós vamos falar, é lógico, da empresa Export, que é nutrição saudável, vocês sabem muito bem, nós temos duas lojas, né doutor? Aqui na nossa cidade, para melhor te servir, para melhor te deixar saudável. E que é uma loja especializada, né, em suplementação alimentar. Quando o doutor Cristiano veio aqui a última vez, porque nós gravamos duas vezes por mês, e vocês acompanham dois reprises do doutor por mês, como o doutor Augusto Legnani Neto, ok? O tempo deles, assim, é bem espremidinho, mas eles dão um jeito de fazer a matéria para o programa, que graças a Deus, está sendo um sucesso. Tudo bem contigo? Boa noite, doutor. Tudo bem, Tamires, boa noite, mais uma vez, obrigado, né, por mais esse espaço, por mais esse momento aí, para trazer informações de tão grande importância. Eu sempre falo que o objetivo de estar aqui é justamente isso, levar o que realmente a população quer saber, né? Exatamente. Doutor, da última vez que você veio aqui, uma senhora te faz uma pergunta, já vamos, já responde, depois nós vamos falar do nosso sorvete saudável, gente, o nosso famoso sorvete saudável, que não é de hora de experimentar. A dona Maria Garcia quer saber sobre o suplemento alimentar proteico, o whey em pó, ela colocou tudo direitinho. Eu posso dar para o meu filho de 9 anos? Ele é bem ruimzinho para comer. E daí, doutor? Na verdade, assim, não só o whey protein, mas uma maltodextrina, né, uma vitamina mineral, ele pode ser usado para toda e qualquer pessoa, independente da idade, né? Eu sempre brinco que a criança, às vezes, a mãe não tem leite suficiente e já nasce suplementando, né? Então, às vezes, já nasce tomando suplemento, tomando whey, tomando vitamina, enfim. O que eu sugiro para ela, né, é que ela passe por um nutricionista, né? Primeiro lugar? Exatamente, é a parte principal, né? Para tentar entender se realmente o whey, se realmente a proteína é o que ele precisa, né? Com certeza, se o nutricionista identificar que a proteína é o que está fazendo a diferença no dia dele, ele vai prescrever o whey sem problema nenhum para ele que tem 9 anos. Não é qualquer alimentação, assim, que pode dar, então, um suplemento para uma criança. É, na verdade. Sempre passar por um nutricionista para que ele prescreva, né? E daí você atende. É, a orientação sempre é essa, né, Tamir? Para que você não faça nada no escuro, né? Tentar através do profissional, né, especializado, identificar se realmente aquele produto é o ideal para aquela necessidade, né? Ele pode tomar whey? Com certeza ele pode tomar, né? Desde que o profissional identifique se realmente é necessário, né? Talvez o profissional pode corrigir com alimentação, por exemplo, né? Então, seria mais importante ele passar pelo profissional para identificar essa necessidade. Verdade. Agora, falando em crianças, as crianças geralmente são meio ruimzinho para comer, né? Não gostam de salada, não gostam de legumes e tem uns que adoram, né? Comer o brócolis ou coisa assim, como o netinho da minha irmã, né? O brócolis, ele adora comer brócolis. É gostoso de vir e comer brócolis. Ele gosta muito. Ele gosta de verduras e de legumes. E tem muitas crianças que não suportam, né? Gostam mais das bobagens, como a gente fala, né? Não gostam da comida. Gostam de salgadinho, dessas coisas. Exatamente. Então, assim, o primeiro passo sempre na hora de levar a nutrição para alguém é identificar o profissional, né? O segundo passo é começar sempre com alimentação, né? Então, às vezes a pessoa não come ali, por exemplo, uma batata, não come um arroz, não come um macarrão, não come um pão integral. Isso. E ela fica deficiente de um carboidrato, né? Então, para que suplementar naquele momento, né? Então, tenta com a alimentação primeiro, né? E depois se corrige com a suplementação. A questão é que o dia a dia corrido nosso hoje, né? Até das crianças, né? Criança que estuda de manhã. E faz coxinha à tarde. Aí faz balé à tarde. Aí faz outra atividade à noite, né? Então, assim, a correria do dia a dia, tanto para crianças como para adultos, ela faz com que a suplementação seja muito mais prática, né? Então, é muito mais prático eu ter um shake ali, baseado na minha necessidade, que eu coloco água, misturo, em um minutinho, dois, eu fiz a refeição, né? Do que, às vezes, ter que preparar ali um pão, preparar um queijo, né? Fazer um suco, né? Então, às vezes, requer um tempo maior, né? A gente sempre orienta que a alimentação é o mais importante. Mas a suplementação ganhou força justamente por isso, né? Porque ela se enquadra melhor na nossa necessidade do dia a dia. Principalmente no meio da manhã, que é onde você está no trabalho, está envolvido com alguma atividade. E que deve comer alguma coisa. Exatamente. Que você deveria comer alguma coisa, mas que você não consegue, né? E no meio da tarde, né? Às vezes, na hora de dormir, para não comer alguma coisa pesada, né? Então, a suplementação, ela entra muito forte nessa parte justamente para trazer para você aquilo que na alimentação você não consegue. E é verdade. Porque no meio da manhã, geralmente, a gente deve comer uma fruta. Exatamente. Às vezes, não tem tempo. Agora, se os shakes ali, né? Alguém já faz. Ah, está pronto. Você vai, questão de um minuto, você já tomou o shake e já volta a trabalhar normalmente. Exatamente. Para você evitar uma bobagem, né? Para você evitar uma bobagem, né? Se não, você vai para o armário, ali vai ter um monte de coisa. Vai para a geladeira, vai ter um monte de coisa. Você vai querer saciar a sua fome com aquilo, né? E que muitas vezes sacia a fome, mas que não nutre, né? Então, o papel da suplementação, da dieta saudável, é justamente nutrir o teu organismo. E, consequentemente, saciar, né? E não só saciar com excesso de açúcar, sal, gordura, enfim. Que é o que a maioria dos alimentos disponíveis ali na hora rápida que a gente tem, que oferece, né? E lembrando também que os shakes também tem sabores diferenciados, né? Sim, com certeza. Tem chocolate, tem morango. É o que eu mais lembro. Baunilha. É, hoje você tem o tradicional, né? Que sempre foi chocolate, morango, baunilha. Mas hoje você tem, assim, dezenas de sabores que foram desenvolvidos para a indústria, né? Justamente para você sair um pouquinho da rotina ali. Então, você tem o limão, você tem o cookies, você tem brigadeiro, você tem maracujá, né? Você tem mousse de morango. Então, você tem uma série de outros sabores, justamente para que você crie aderência naquilo e você perceba que realmente faz a diferença a suplementação, né? Verdade. Eu quero saber do sorvete. Que legal. Eu quero saber do sorvete. O nosso sorvete saudável já inaugurou a loja? Então, legal. A gente começou já com o sorvete, né? Que não é uma sorveteria, gente, né? Isso. Na verdade, é uma loja de suplemento, é um quiosque, né? É um quiosque. O que a gente quis trazer ao longo desses anos, Tamires, é uma forma de se suplementar diferente. Então, assim, existem os pós, existem as cápsulas, existem os líquidos, então existem as barrinhas de proteína, né? Então, a gente quis trazer também um suplemento, né? Um super alimento na forma de sorvete, né? Que realmente a população ama o sorvete, né? Então, assim, a gente quis trazer um alimento na forma de sorvete. Então, a gente começou já ontem, lançamos ontem no Shopping Paladio, né? Assim, está sendo um sucesso, né? A gente agora vai começar a divulgar, para levar até o máximo de pessoas possível essa grande novidade, né? Então, o seu programa é uma grande ferramenta para nós, né? Obrigada. Então, assim, não só o sorvete, mas como todos os agregados, né? Que envolvem esse lançamento, né? Verdade, porque, como se diz, o sorvete saudável, você fica pensando no leite, no açúcar e na gordura. Não é isso que a gente pensa quando se fala do sorvete? Exatamente, na verdade, são as substâncias que predominam no sorvete. Que não é o nosso caso, do nosso sorvete. É, o sorvete, ele é completamente diferente, né? Ele é um sorvete, assim, riquíssimos em proteína, né? Então, proteína zero lactose, né? Possui carboidratos dos próprios ingredientes, né? De baixo índice glicêmico, a gente fala que não é aquele carboidrato igual açúcar de cozinha, né? Que aumenta o pico de insulina, né? E traz vários danos, né? Para o diabético, por exemplo, né? O sorvete possui vitaminas e minerais, né? Que foram desenvolvidos, tudo balanceado para ele, né? Possui fibras, né? Tem colágeno hidrolisado, né? A gente utiliza o peptão, o melhor colágeno hidrolisado que tem no sorvete. Então, assim, é um super alimento mesmo na forma de sorvete. É um substituto parcial de refeição, né? Então, assim, eu quero tomar meu café da tarde e não quero comer uma bobagem ali. Então, o sorvete é uma excelente opção, né? Nossa, gente, olha só que maravilha! O lanchinho ali das 10 da manhã, na hora de dormir, né? A refeição pós-treino, por exemplo, quem sai da academia, né? Para fornecer elementos importantes para o organismo ali. Então, assim, é de um público variado o sorvete, né? Desde as crianças, né? Até os adolescentes, os que praticam atividade física, né? Para todas as idades. Para todas as idades. Agora, você falou de manhã, de tarde, de noite, isso aqui. Eu vou ter que ir lá tomar sorvete lá no Shopping Palácio? De manhã, de tarde, de noite? Ou eu posso comprar e levar para casa? É, na verdade, assim, esse sorvete, ele foi formulado para ser consumido no local de venda. Então, eu tenho que ir lá. Isso, é. A gente tem outros projetos para levar o sorvete até para casa, para você comprar e fazer, né? Que bom. Mas requer um balanceio diferente na formulação. Então, hoje ele está sendo, foi lançado para ser consumido no local, no ponto de venda. Assim, ele não perde nenhuma propriedade. Tido da máquina, você já vai comer. Eu nem falo chupar sorvete, eu falo é comer mesmo, porque é real. É, o mais legal do sorvete, Tamires, é que assim, você está chupando um sorvete feito ali, naquele dia, na hora, né? Porque ele é uma pré-mistura em pó. Sim, e é, fez, já tem que consumir. Exatamente. A partir do momento que eu adiciono água nele, que eu monto a calda, eu já coloco na máquina, ele já está funcionando como sorvete. Então, assim, todo dia você vai tomar um sorvete fresquinho, feito na hora, né? Então, um sorvete sem conservante, é um sorvete que nem corante não tem. A cor dele é dos próprios ingredientes, né? Olha que chupo. Então, assim, não tem corantes, não tem conservantes, né? Então, assim, não tem glúten, não tem lactose. Então, o tolerante à lactose pode utilizar o sorvete, né? Então, é uma série de vantagens e benefícios que realmente o sorvete traz para aquele momento que a gente quer desfrutar de algo gostoso, né? Mas que também não quer fugir da dieta, né? Exatamente. Então, é uma opção extremamente importante. Mas é mesmo. Eu não sei se as pessoas hoje estão fazendo mais exames, o que que acontece, mas de uns anos para cá, muitas pessoas passaram a ser intolerantes do glúteo e da lactose. E agora chega uma novidade dessa, nossa, eu acho supimpa. Agora, as pessoas que trabalham lá no Shopping Palácio, vocês que estão aí nos assistindo agora, então vocês têm essa beleza agora aí, né? É uma refeição no meio da manhã e funciona o dia inteiro. O dia todo? O dia todo. O dia todo e vai, olha aí, ó. Das 10 da manhã às 22 horas. Então, vocês vão ter essa beleza no seu cardápio. Chegou a hora do café, porque tem muitas pessoas que têm por costume do café das 4 horas que falam, que é o das 16 horas. Então, você vai tomar o sorvete. Já está passeio lá no Shopping Palácio, vocês chegam lá, procuram o quiosque Export. Lá vocês vão encontrar o sorvete e também suplementos. Exatamente. Eu fui lá, investiguei tudo. Então, tem o que nós precisamos ali. Mas nós temos outra loja, né? Isso, aí a gente tem outra loja, né? Na Avenida Paraná, 3504, que fica bem próximo da Laborderma ali. Bem no início da Paraná. E o legal é que o sorvete não é só o sorvete, né? Você tem ali as barras de proteína, né? É, tudo aqui na parte de cima. Para você adicionar com sabor de chocolate. Você tem ali as pastas de amendoim com leite em pó. Você tem a pasta de amendoim de brigadeiro. Você tem as frutas que você pode adicionar no sorvete. Você tem todo um arsenal de coberturas, né? Coberturas com polpas de fruta mesmo. Inclusive, as coberturas que a gente utiliza, elas podem ser utilizadas por diabético, por exemplo. Elas têm o selinho da Nade. Nossa, que benção! Então, assim, é algo de muita qualidade que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Para só agora conseguir levar até a população. Você quem faz dieta, então, isso aí, como nós falamos, é um prato cheio. É um prato maravilhoso. Na verdade, é aquele sorvete e seus agregados que não vai te provocar culpa nenhuma de você estar utilizando, né? O valor calórico é extremamente baixo do sorvete, né? E suprir todas as vitaminas e proteínas que eu preciso e algo mais. Exatamente. Vitaminas, minerais, fibras, enfim. Tudo aquilo que o organismo realmente necessita, dos mais importantes, ele contém no sorvete. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho aí para o pessoal de casa que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje. Um bate-papo gostoso, descontraído e ele passando essa novidade aí para todos vocês de casa a respeito do nosso sorvete saudável que já inaugurou lá no Shopping Paladio. Então, se você se interessou e ficou bem curioso, como eu estou curiosa para experimentar, vão lá no Shopping Paladio, procurem então o quiosque Export. Um X vermelho grande com branco, amarelo. Isso, amarelo. Amarelo. X vermelho, tracinho, amarelo. Export. Vocês vão se deliciar. E não é só o sorvete que vocês vão encontrar por lá, vocês vão encontrar também os suplementos. Tem para tudo que você quiser. Vale a pena vocês conferirem. Fique à vontade, doutor. Quero agradecer você, Tamires, por mais essa oportunidade de a gente estar aqui. E a gente sempre vai buscar trazer assuntos de grande relevância para a população. Agradecer você em casa pela atenção, pela audiência de estar com a gente aí todos os dias. Um abração para o Cristiano, para a Vanessa, abraço para toda a equipe da farmácia, da loja, para todos os clientes também. E daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente vai estar toda semana aqui com um assunto diferente. Tchau, gente. Tchau, tchau.